O, 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 ela só quer ver SatClub E tá caçando budget, ela é boa Ela é meu mapas não A gaba viciada em funk Pega da nóis tá sem camper O meu cérpio não acenar O que é que eu vou te querem ver? O que é que eu vou te querem ver? Ser que! Uou! 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 É pra lançar ele Satisfação, tá vendo? Ei, ei Olha só, olha só, olha só a ironia Nesse bagulho, meu mano, agora eu já faço de frio Eu até sou torcedor lá do Real Mas hoje eu pirei de Atleti de Madrid Dessa parada, meu mano Esse bagulho eu falo pra vocês Hoje não tem pra você Hoje não tem gol Um minuto e noventa e três Cusão, esse bagulho, meu parceiro Agora eu faço, você não se esqueça Eu quero saber quem é que vai te salvar Sem o gol do Sérgio Ramos de cabeça Nesse bagulho, meu mano Ei, você que é um godinho adjuvante Pode até ser grande, mas não é bom E sua cabeça parar na minha estante Estante, mano Tu quer ser jogador pra jogar no sol Que mongol Por isso, parceiro, que eu faço rap de verdade Sabe que não dá futebol Então você vai perder para mim Meu mano, você sabe que eu sou maduro Porque mesmo que eu não vença o raiar do sol Eu vou lutar no escuro Eu vou lutar até morrer Porque essa é a parada Que o céu limão de repente O parceiro rima muito mais de caminhada Você nunca pega ela, é bem cansada Falou de atético, meu parceiro, eu tô sorrindo Meu parceiro já não bate sofrimento Além de flancha caindo, eu tenho que sorrir Pô, essa aqui é a parada Tu quer falar de time, meu parceiro Então se soma Porque você deve estar chapado Porque bebeu no Barcelona E é isso Primeiro rote daquele jeitão Meus aliados Vocês ouviram aí, mano, Zé Mishima Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi o Lohan Família Barulho só pra quem achou Que foi o Lohan Família Manoel Família Lohan Família Vai família, sonorosa Segura Tô do respeito Melhor forma, você ligou, mano Grita que toda a energia foi o melhor MC Que tu achou, se ligou, se tu achou Que não foi o Manoel Tu bate uma palma Sem desmerecer ninguém Pra não ficar nesse impasse, se ligou, mano São vocês que decidem Não sou eu Se ligou Então, pô, pô, lá bora, tá ligado Vocês estão aí, então, assistindo Vocês estão ouvindo A irmã dos MC Tá ligado Então vocês sabem Que o MC levou o melhor áudio pra vocês Se ligou, meus aliados Vou pedir mais uma vez, mano Barulho só pra quem achou Que foi o Lohan Família Barulho só pra quem achou Que foi o Manoel Família Manoel, é um a zero Sonoroso Vem, 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 vem Dois MCs vão cair no bang bang O que é que vocês querem ver? Dois MCs vão cair no bang bang O que é que vocês querem ver? Sonoroso Oh, 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 oh Yeah, oh Oh, oh, oh Discutir porra de coisa de burro Eu faço meu freestyle em cima da improvisada Eu ia te achar mais burro Burro é um animal de carga Você põe uma coisa e você não serve de nada Essa aqui é a parada Você não pega nada Eu faço freestyle e você sai se arrastando Porque sabe, mano, que em questão de improvisado Sabe que eu sempre tô assimilando Estruturando Pique filme, cê sabe Aqui cê é caderno Eu rimo de terno Pique filme Falei de arrastando E hoje você é arrastado pro inferno Pô Cê vai sentir o peso Você não vai sair leso Rima concretizo Rima que eu finalizo Meu mano, cê sabe Por isso eu não te obedeço Cusão pra mim é quem discute porra Aldi, tá ligado Foi a pateia que votou Nesse bagulho, mano Você que é o burro Otário A sua derrota já chegou Nesse bagulho eu já faço de frio Cusão, por favor, você não se esqueça Falou de inferno, otário Inferno, 24 horas Dentro da minha cabeça E você não sustenta Nessa parada Meu mano, já sabe que é lógico Você não sustenta Você não tem vida Você é um campo inóscito Nesse bagulho eu já faço de frio Até passou a pomada Virou o bigode Virou Faltou virar a porrada O disjuntou nessa tomada E ligar a porra do teu cerebelo Pra ver se você faz uma porra de rima Que presta Na verdade, mano Cê chorar pro round Quando você rima A plateia só detesta E é isso Barulho pra essa batalha Família Máximo respeito Cês ouviram a irmã dizendo em cima Gritou pra um Não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi Mano Léo Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Lohan Família Pra confirmar a família Lohan Mano Léo Amigo, como sugeriu Mão se ligou Mão porta só pra quem achou Que foi como Lohan E mantém família Mão porta e mantém Só pra quem achou Que foi Lohan Vou contar aí Mão porta só pra quem achou Que foi Mano Léo Mão porta e mantém família Mão porta e mantém Mão porta e mantém Vou contar aí É Léo hein É por Léo É por Léo É por Léo Devota o braço Devota o braço Devota o braço Devota o braço Ele tá voltando por Léo também Então comigo É cara Liga aí 21 a 16 Mano Léo tá próximo Tchau Tchau Tchau